Já é o sétimo, é o oitavo treinador que o CSA vai contratando durante a temporada, quer dizer, um campeonato curto que tem apenas três meses de duração. São as contratações que estão erradas. Olha o CRB, bola pro Tony, cruzou na área, pro Calmon, vai marcar pro gol! 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 É do Galo! Calmon, camisa 9! Aí você vê no replay, você vê no detalhe, o toque de bola pro Tony que ganhou aqui pelo lado direito, devolveu, aí o Calmon só fez pegar, ajeitar. Coruripe. Pegou bem o Jairo ali, só que foi distante. Vem embora o time do Coruripe. Aí o Dio, jogador veloz, voltou pro Goiano, tem condição, pode marcar, tocou na saída do André pro gol! Gol! É do Coruripe! Goiano! Da Silva na cobrança. Capricha da Silva. Bola cruzada, fechada, olha o toque de cabeça pro gol! Léo! Gol! É do Galo! Léo Borges, camisa 18! Você vê no detalhe! Acendeu a torcida do Galo! É 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 do Galo! Obrigado.